Agora o senhor é um homem empreendedor, uma pessoa que tem visão comercial. A feira agropecuária Expo Agro, como negócio, ela é um negócio viável aqui para a Rolidio Moura? Ou ela é um evento que é feito do ponto de vista cultural, mas não é um evento com retorno financeiro? Qual é a sua leitura? A minha leitura é o seguinte, infelizmente a Rondônia Rural Show, ela está acabando com todas as feiras agropecuárias do estado de Rondônia. Por que que está acabando com todas as feiras? Não tenho nada contra a Rondônia Rural Show. Da maneira e do modelo que estão fazendo está errado. E não é de agora, viu? Faz tempo. Porque começou lá no Confúcio, né? É um bom evento? É. Entendeu? Mas ela tinha que ser volátil, como se diz. Ela tinha que estar por região. Circular. Um exemplo circular. Ela não podia estar só em Ariquemes. Não podia estar só em Vilhena. Não podia estar só em Rolim. Ou, como fizeram, implantar só de Paraná. Quanto custa para as empresas participar da Rondônia Rural Show de Paraná? Custa muito. Aí quando você chega para uma pelasa, chega para uma deságua, chega para essas grandes empresas. Entendeu? Ó, vem participar com nós aqui. Nós fomos lá para a Rondônia Rural Show e comeu todo o dinheiro que nós tinha para investir em mídia e investir em investimento. E aí a gente fica até com... Ó, a Jundir participou dos outros anos. E a gente é cliente. Entendeu? A Fitch também participou dos outros anos. Ela tinha dificuldade no passado. Por quê? Porque teve empresas que não veio. Entendeu? O Jundir não participou. A Toyota não participou. Então, por que eles que não vêm? Porque, pô, Cassão, nós gastamos muito para participar da festa do Rondônia Rural Show e ficou focado só numa cidade. Com isso, acabou a feira de negócio nos outros locais. O que que nós tinha no passado? Dentro das feiras agropecuárias. Que eu entendo que a feira agropecuária é uma feira, além cultural, entendeu? Artística. Ela precisa também trazer, entendeu? Geração de renda. Ela tem que trazer oportunidades de novos conhecimentos. E você também mexer com o bril de quem produz e quem trabalha. Vou te dar um exemplo. No meu tempo que estava no governo, nós tínhamos o quê? Dentro das feiras. Nós tínhamos o concurso leiteiro. Nós tínhamos o incentivo dos animais. O pessoal pegava suas vacas de leite, quem produzia leite, eles ganhavam título, ganhavam prêmio, participavam. E isso tudo acabou. Lá de trás acabou com isso tudo, entendeu? Não existe mais. Então, houve uma promessa desse ano, entendeu? Se não me engano, da prefeitura aí, de fazer aqui de Rondônia de Moura. Eu espero que o Aldo, o prefeito aí, a equipe dele, o Goiaba da Agricultura, consiga, entendeu? Nos ajudar. Porque se for para o parque, se for só bancar tudo isso, a gente não consegue. Quem tinha que fazer no passado era a Ematera. Mas a Ematera, infelizmente, nos últimos anos, desde o posto que eu saí do governo, ela só está fazendo pequenos projetos, para o agricultor pegar dinheiro. Estava no troco. Porque aqueles programas que tinha de agricultura, que era 5 horas a máquina, que era o projeto de inseminar e fomentar a vacina leiteira, que tinha também a vacinação de brucellose, semente de milho, feijão e arroz, que depois devolvia o mesmo peso para investir. Então, esses incentivos, e mais o concurso leiteiro, entendeu? Então, acabamos perdendo isso aí. Então, hoje, as feiras, infelizmente, ficou meio vazia, porque a Rondônia não achou, levou todas as grandes empresas para lá, e quando chega na hora de vir ajudar a gente, elas não podem, porque diz que gastou demais. Agora, se um dia o senhor voltasse, chefe do executivo do governo do estado de Rondônia, a gente pode pensar, sim, que a Rondônia agora achou no Baticá, fixada de Paraná, que ela vai andar? Olha, Adolir, eu vejo da seguinte maneira. Todo parque de expulsão, toda estrutura, você tem que ter multiuso. A exemplo que de Rondônia Moura. Nós não podemos só pensar no parque de expulsão, uma festa por ano. Porque você bota um monte de dinheiro, uma estrutura gigantesca, queira ou não queira, todo mundo gasta para poder manter aquela estrutura, para poder fazer. E você imagina a Rondônia Rolachou, entendeu? Se tivesse um ano em Ariquemes. E Ariquemes tinha um dos melhores parques do estado de Rondônia. Aí você pega a Vilhena. Olha, a Vilhena, o final de lá de Bondanese, meu amigo, foi presidente há muitos anos. Era um dos melhores parques, das melhores festas em Rondônia. A Rondônia Rolachou conseguiu quebrar esses parques. Quase quebrou o time de Rondônia. Rondônia Moura, Cacoal está com dificuldade até hoje. Entendeu? Giparaná vem se arrastando porque tiraram do centro de Giparaná e levaram para o parque. Então a festa é boa, ótima. Mas por que que não se fez? Entendeu? Junto com a feira de Giparaná, como foi feito no começo, junto faria o quê? Durante o dia, o evento... Não vai ter escolhido esse ano, você já está sabendo. Eu estou sabendo. Já não teve outros anos. Cacoal também não teve. Aí tu pega, o que que acontece? O prejuízo social para essa cidade ficou muito grande. Então o que que teria que fazer, Doli? No meu ponto de vista, é regionalizar o evento. Regionalizar o evento. E durante o dia tu faz uma feira de negócio. E durante a noite você faz uma feira, entendeu? De festa. Então é para poder atrair o pessoal da cidade e de toda a região. Olha só. E durante o dia e ae.